Ah, é sempre bom encontrar você. Está começando agora o Redação MPF. Foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Pará a criação do Conselho Estadual de Migrantes. Essa é uma luta do Ministério Público Federal desde 2022, quando foi publicada a Lei de Política Estadual para Migrantes. O Conselho vinculado à Secretaria de Estado de Justiça será permanente e terá a finalidade de participar da formulação, implementação, monitoramento e avaliação das políticas públicas estaduais voltadas à população migrante. Agora a proposta deve ser regulamentada. A Justiça proibiu a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, de exigir qualquer identificação de candidatos no cartão de respostas dos concursos promovidos pela instituição. O Ministério Público Federal entrou em ação depois de receber denúncias de que os inscritos no certame foram obrigados a colocar os nomes nos envelopes de provas. Para o MPF, a prática fere diretamente os princípios da impessoalidade e da isonomia. O Ministério Público Federal decidiu entrar com a ação na Justiça contra o Conselho Regional de Química do Rio de Janeiro para que a distribuição de vagas do concurso de 2019 seja revista. Isso porque o edital não previa vagas suficientes para negros e pessoas com deficiência, o que vai contra a lei. Ainda que o resultado do concurso já tenha sido publicado, o MPF pede que a lista de aprovados seja revista. E o Redação MPF fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente se encontra. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho